Música Vídeo novo se iniciando, Togoro na área Tamo aí no Rede JFD Posto de gasolina que a gente tem em parceria Posto do Felipe que tá com a gente Posto que a gente, mano, fidelizou Tem um jeito que a gente vai montar um negócio Eu e meu irmão Aqui, vamos montar Talvez, tá tudo certo, tudo tá indicando Que vamos montar uma hamburgueria aqui Dentro do posto Rede JFD Em frente A delegacia O link do vídeo Onde tudo começou tá na descrição do vídeo O endereço dos postos de gasolina Rede JFD tá na descrição do vídeo O endereço desse posto Especificamente onde eu vou abrir a hamburgueria Com o meu irmão Tá Nesse Na descrição e na Avenida São Miguel Né E a gente tá Olha o meu irmão aqui Epa, chega aí E a hamburgueria vai ou não vai? Vai, com certeza E esse cara aí que nós trouxe, quem é? É o Ferroni Tem um canal no YouTube aí de hambúrguer O cara é especialista, velho É brabo mesmo? Brabo demais, velho Agora ele tá no segmento mais de empreendedor, entendeu? Ele tá ajudando outras pessoas que querem abrir a hamburgueria Então aí é o nosso caminho Tá dando bastante dica legal pra gente Ai, tamo aí, ó Ferroni M de 10 Né, ele tem hamburguerinha de quebrada perto da gente Tá dando uma consultoria Uma consultoria, ó lá Você conhece esse cara aí? Mano, na real não, velho Mas dá pra ver que o cara manja pra caramba E tamo estudando a plataforma, né, rapa? Então, o que o canal Shape Inexplicável Pode te proporcionar É isso É o encurtamento de... Quase, antes de você mandar um direct Porra, nunca ele ia me responder Eu mandar um direct Eu assisto o canal dele faz mó tempo, velho Você é formado em gastronomia, rapa? Não, não sou formado, mas tenho dois cursos Cursos livres, né, que eles falam Tenho um curso de chefe básico E curso de chefe profissional E a administração, vai formar quanto? Vou formar esse ano ainda Tô no sétimo semestre Pegou uns DP lá? Peguei, peguei pra caralho Vou estudar também, mano Isso mesmo Então, pai, tamo aí Vocês já conheciam ele já antes, pai? Não Não? Não Explica pra galera aí O que que você atua hoje, né M de 10, é isso mesmo? É O famoso MEC de 10 O Donas que deixou lá esse nome? Donas E tem algum vídeo específico? Não Ah, deve ter vários que ele postou, mas Então o Donas ia lá comer e postava É, ele chegava lá e falou Rapaziada, tô lá no MEC de 10 E o nome era Lanchonete da Leste Aí ele deu uma força aí E hoje são quantas unidades já? Duas Vai pra terceira agora Galera, vou deixar aqui o Instagram pra vocês M de 10 Vai montar, vai Montar filial Essas paradas? Filial, franquia Se Deus quiser Vai ajudar nós aí? Vamos tentar aí, hein Você viu, galera O interessante E a ideia é Não existe concorrência Todo mundo Todo espaço tem espaço Mais ou menos isso, pai? Foda Cara, você nunca ouviu falar dele não, pai? Hã? Você nunca ouviu falar do cara não? Não Eu também não, pai Vamos ver aqui que ele Eduardo do Perrone, é isso mesmo? E aí, moleque Que sou eu Explica aí quem você é O que você faz da vida E como você pode potencializar o nosso negócio aí, né? Nosso Primeiro O que que tá aí? Um Sei lá o que que tá aí Um quartinho, né? Um buraquinho Um buraquinho Um buraquinho Que vai virar uma hamburgueria? Talvez Explica aí pra gente quem tu és Cara, eu sou Eduardo Perrone Eu sou youtuber Eu sou chefe de cozinha Sou fundador do canal Sandu Binsano O primeiro canal do YouTube brasileiro A falar só de hambúrguer Há sete anos no mercado E hoje Eu parei A vida de receita E eu transformo sonhos em realidade Então você é o cara que Ajuda uma pessoa sonhadora Como eu e meu irmão Montar negócios E o negócio seria uma hamburgueria, é isso? E o negócio é uma hamburgueria Exatamente Caraca, você viu lá o negócio do M10 Que tá aprovado? Tá massa Venceu a quebrada? Venceu a quebrada Pai, tá validado, pai Show de bola E o nosso ponto aí O que você acha? Você chegou a ver o tamanho lá? Viu tudo? É, pequeno, mas Dá pra fazer sucesso aí O que você acha? Que falta ali? O que você acha que a gente vai enfrentar aí? O ponto positivo e negativo Que você viu? Você chegou a ver lá Cara, positivo Que você tá na zona Mais populosa de São Paulo Que é a zona leste O ponto negativo É que você não tem A calçada ao seu favor E aqui o que você vai ter que trabalhar É marketing, cara Produto bom Produto barato E muita ação de marca Você acha que eu vou concorrer com o M10 Ou muito longe Ou cada um faz o seu? Você repus Cara, eu acho que o sol nasceu pra todo mundo Ele tem o brilho dele E você vai ter o teu brilho São produtos diferentes Apesar de ser a mesma coisa Eu acho que cada um tem O sol na cabeça de cada um Vamos ali ver? Dá pra ver? Tem luz ali? Ainda não tem Mas tem uma luzinha de automático Então, galera Bota o flash aí pra nós ver Não mexeu nada Aí você só limpou, foi isso? Só limpei o chão O chão é um pouquinho das paredes Então é isso, galera Não sei se dá pra ver Qual que é a metragem? Você sabe? Tem profundidade 6,90 E de largura 2,90 Com 2,90 de lado E 6,90 Então aqui vai ser a cozinha? Aqui vai ser a expensa Tudo isso? Tudo isso Ah, é pequeno na real, né? E essa parede não dá pra quebrar nada? Não dá Porque aqui fica a hidráulica Que são os banheiros E aqui vai quebrar alguma coisa? Aqui não vai quebrar nada Eu acho que eu vou quebrar aqui Pra fazer um vidro Pra fazer alguma parte Pra os motoqueiros já entrarem Já pegaram o lanche E já saírem aí com o lanche E a cozinha vai ser aonde? A cozinha vai ser aqui, ó Até... Acho que até aqui, ó Caraca, a cozinha é grande Tem... Deixa eu ver 2,88 de cozinha Com profundidade Então acho que a gente tem que meter máscara, né? Trouxemos aí o Eduardo Perroni Acho que ele tem uma bagagem grande Vamos ver se ele ajuda a nós, né? Pergunta lá se ele pode ajudar a gente Passou logo Estamos começando aí Você consegue ajudar a gente Nosso primeiro negócio? Então Perroni A gente tá começando nosso negócio aí E a gente precisava de uma ajudinha aí, né? Porque a gente não é muito chegado nesse ramo do hambúrguer Eu queria saber se você poderia ajudar a gente Dar uma assessoria Vamos, vamos fazer, cara Será que daria certo? Vamos, lógico Lógico que dá E vamos fazer a noite de hambúrguer lá pra... Na mansão da Maromba, né? Na mansão da Maromba Vai fazer a noite do hambúrguer? Explica pra galera o que é que é Vamos fazer a noitezinha do hambúrguer Tirar o pessoal da batata doce Do franguinho E vamos... Me explica pra mim Como é que você começou um canal de hambúrguer? Você... Só hambúrguer, né? Como é que... Porra, você especializa em hambúrguer? É isso mesmo? Como é que... Da onde que surgiu isso? Cara, eu dava hamburgada em casa Surgiu de amigos O pessoal falando Perrone, abre uma hamburgueria Eu não tinha grana pra abrir uma hamburgueria Eu tinha recém-me formado na faculdade E eu... E eu falei, cara Hambúrguer... Hamburgueria não dá pra fazer Mas eu vou fazer o quê? Vou ensinar os outros a fazer hambúrguer, cara Você... Nunca comeu hambúrguer seu Mas se você acha um bom produtor de hambúrguer É um bom... Tem que comer, né? Pra gente testar isso aí Primeiro veio a paixão, né? Do hambúrguer Ah, cara Eu acho que cada um tem seu diferencial, cara É... Na verdade Eu acho que não tem o bom Tem o... Eu acho que tem o amor, cara Não adianta você fazer pra ganhar dinheiro Lógico Você vai fazer pra ganhar dinheiro? Vai Mas se você não gosta do que você faz, velho Pode esquecer Você gosta de cozinhar, pai? Porra, pra caramba Meu sonho é abrir um restaurante Algo do seu Então, o que você acha que tá faltando aqui? Tá faltando? É Meter marcha Meter marcha, exatamente Tô tentando conversar Então, qual que é o primeiro passo aqui, você acha? Primeiro passo aqui? Cara, é estruturar Fazer um plano de negócio Sentar Ver tudo que vai gastar A verba que tem pra gastar Montar um cardápio bacana Ver quem que é o público que vocês querem atingir Fazer um estudo de mercado aqui E, cara, receita é a última coisa que a gente vai pensar aqui Você acha que o meu canal consegue potencializar esse negócio aí, viu? Galera, vem Tudo vai estar aí Vá Encosta Brota Eu quero ver o seu potencial, velho Você falou que a tua galera é engajada Eu vou desafiar a tua galera a levantar esse lugar Cara, a gente garante a boa comida Agora, quem vai comer é com você, cara Vamos ver Vamos na lata, na íntegro Quanto a gente vai gastar aqui, você acha? Cara, eu acho Eu acho que de cozinha, né? Eu acho que de cozinha, cara A gente vai gastar uns cinquentinha, mano Arroba Chama nós aí Se você quer Tava esperando tudo isso aí, velho Tava esperando tudo isso aí, não, velho Se você tá mal E você tem algum patrocínio de hambúrguer? Algo do tipo molho? Alguma coisa relacionada? Cozinha? Cara, tenho Patrocínio não Mas tem uns contatinhos bons Fornecedor de pão Fornecedor de carne Fornecedor de material Lá na Paula Souza Então, galera Você que mexe, trabalha Com montagem de cozinha Geladeira Tô vendo geladeira Vamos fazer um negócio Porque eu não tô pedindo esmola Muita gente fala Pô, cara Não É um marketing Vou divulgar você no canal Vamos produzir E vamos pra cima Essa é a ideia Então se você vende geladeira Vende hambúrguer Vende hambúrguer Vende pão Alguma coisa Eu vou deixar um whatsapp aqui Específico pra você É um whatsapp, galera Realmente de trabalho É um whatsapp realmente Pra montar um negócio Realmente Pra fidelizar Quando você começou, pai Você tinha um toguro ali pra Bora, vamos Vamos, vou te divulgar Nada Foi na raça Na raça Quanto tempo atrás? Vendia lanche de salada a dois reais No começo Lá no centro? Não, aqui no que era lux Era lux É uma quebrada perto de casa Cinco anos fazendo lanche barato Depois que eu assisti o filme do MEC Aí veio a ideia de imitar eles Se inspirar Se inspirar Se inspirar Se inspirar Se inspirar E aí como é que surgiu o centro? Vocês faziam lanche aqui Pra vender lá no centro? Fazia lanche aqui Eu tinha uma horde Aí eu deixava no estacionamento Saia pra vender a PEC Que nem ambulante Aí pegou o nome O pessoal gostou do lanche Aí eu abri um ponto lá E graças a Deus Tá bom pra caramba E lá como é que chama o ponto? M10 E o nome E o endereço lá? Avenida Duque de Caxias 574 No Instagram tem os endereços certinho? Tem MEC de 10 Galera, vai lá no MEC de 10 Fala Vim pelo toguro Vim experimentar Aprovo Tá aprovado E é isso, mano Vou deixar um WhatsApp específico Pra você Um número específico Pra você Se quiser somar Puguro Mexa com cozinha Mexa com Sei lá Qualquer coisa do tipo Vai Encaixar na nossa produção Aqui No nosso movimento Chama aí A gente tem tudo Pra dar certo E eu já quero meter marcha Nesse ano aí A hamburgueria E A lojinha do açaí Fideriza Tamo junto Se você quer somar geladeira Freezer Algo do tipo Mandar esse número aqui E aí Obrigado.